Luc Besson já tem uma Hollywood sobre o Sena. Um sonho que começou há 12 anos e custou 170 milhões de euros. O realizador e produtor francês transformou uma antiga central elétrica em Saint-Denis, no norte de Paris, na cidade do cinema. O complexo vai permitir filmar integralmente em França grandes produções cinematográficas. A novidade é a qualidade dos materiais, a insonorização, a aclimatização, temos todas as possibilidades. Vemos este tipo de coisas um pouco por toda a parte, mas aqui estão todas reunidas. A visita continua com uma piscina para filmar as cenas subaquáticas. Três metros de profundidade estamos em plena discussão com pessoas de Los Angeles. É o tipo de coisa que não se encontra em França. O complexo oferece equipamentos e instalações como as que se encontram nos restantes estúdios europeus. Mas os elevados custos de rodagem em França podem reduzir a procura. Para o presidente da Organização Sindical do Cinema, a competição vai ser feroz. É muito difícil tentar competir com estúdios europeus, como o de Praga, Berlim, Budapeste ou Bucarest. Já que o custo dos estúdios, o custo social e outros custos são muito mais baixos noutros países. E a tributação dos nossos vizinhos europeus é muito mais atraente. Mais de 60 mil metros quadrados acolhem nove estúdios equipados com tecnologia de ponta, oficinas de confeção e cenários e duas escolas de cinema, uma delas gratuita. Iremos para a escola de manhã. Existem filmagens. Atualmente sabemos que o Luc Besson roda Malavita, mas em breve virão outras rodagens. Estamos no coração do cinema. A Hollywood de Besson é um projeto faroónico na indústria da sétima arte francesa. E aí